Oi, oi, gente! Eu sou a Natália Aimei e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, comecei esse vídeo aqui, eu ainda tô em processo de arrumação. É... nem sei se é assim que fala, né? Mas eu estou me arrumando aqui. Vou acabar de arrumar meu cabelo, vou trocar de roupa porque estamos indo aonde, Lívia? Pra praia. Pra praia. Bonitinha, debaixo com cebolinha. Ó, antes da gente começar, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo da nossa temporada de praia. Inclusive, estou aqui em frente, esse marzão maravilhoso. Lívia. Já está de roupa, mas não tá pronta, gente. Eu joguei umas roupas ali, é porque tá suja, a gente precisa guardar. Agora a gente vai... vou lavar um pouco o rosto dela e vou arrumar o cabelo. Ela tomou banho ontem, eu não dei outro banho nela porque a gente vai pra praia. Então, quando voltar, vai precisar dar banho, né? Porque ela vai estar toda suja de areia e tudo mais. Enfim, só lavando o rosto dela porque ela acordou agora. Cadê a toalha, né? E aí, fica com o rosto todo sujo. Enfim, vem cá, Lili. Vou arrumar o cabelinho dela aqui, já volto com vocês. Vou arrumar nossa malinha também que a gente sempre leva pra praia. Temos que passar protetor solar, né, Lívia? É. Então, tem negócio que precisa pra não queimar, sabe? Sim, o protetor solar. Tipo um chapéu. E aí, aquele negócio que eu vou te levar pra você ontem. É verdade. É porque ela tem um chapéuzinho aqui, gente, que ela usa quando tá muito sol, entendeu? Enfim, vou arrumar aqui e já volto. Ó, galera, já passamos protetor no rostinho. Vira de costas. Segura o cabelo. Passa bastante protetor nas suas costinhas. Tá gelado. Aí, só fazer assim pra dar uma espalhada. É gelado. É tipo uma neve. É tipo uma neve. Vira de frente. Não faz até muito gelado. Sim. Deixa eu espalhar aqui no seu rostinho também. E agora aqui nos ombros, porque queima muito. E teve que ter um dedo que eu queimei, né? É verdade. Tem que tomar cuidado. Porque eles devem esquecer, né? Esquecer de quê? Passar protetor solar. É verdade. Passar nas perlinhas. É. Foi. Preparada pra praia, né? Ah, machucadinho, né? Bonitinha. Gente, a Lívia tá com... A gente tem que comprar gominha de cabelo pra gente fazer os penteados. Então, por enquanto, tá ficando tudo papagaiado e improvisado. Enfim, agora eu vou me arrumar. Pessoal, nós estamos prontas. Arrumadinhas, né, Lili? É. Cuidado. Vixe, Maria. Acho que saímo errado. Saímo certo ou saímo errado. Eu não sei. Saímo de papaiado. Vamos ver. Vem cá. O bom de estar ficando na praia é que, assim, você pode ir a qualquer momento. Por exemplo, hoje tá bem mais vazio. Acho que nem tem barraquinha hoje porque é só o pessoal que tá ficando aqui mesmo. Não é feriado, nem final de semana. As barraquinhas precisam ficar no sábado e domingo. E, às vezes, na sexta também. Vamos atravessar que é agora a rua. É literalmente aqui a praia. Só tem uma pessoa ali. Aqui ficam as bicicletas passando. Tá animada? Sim! Então, vamos. Bora, Lili? Ah, e veio só nós duas pra praia porque tá todo mundo tomando café da manhã e tudo mais. Eu acordei cedo, já tomei, já fiz almoço, já fiz muita coisa. Então, assim, tá bem melhor pra gravar aqui agora por conta do vento também. Olha ela ali. Tira o chinelinho. Ó, vou tirar o meu também. Tá cheio de areia. Tá cheio de areia, ué. Olha o tanto de areia. Vem. Aqui tá bem melhor. Aqui tá bem melhor pra gravar porque... Tinha um dia que a gente fez, sabe? Fez o quê? Um... Sabe? Um pequenininho, comendo, e aí... E o bairro tava com a pessoa lá, mas não foi essa. É verdade. É porque, gente, foi bem ali, vem. Vamos ir um pouco pra lá. Olha só, gente, chegamos. Desalívio que é aquele mesmo buraco ali, mas claro que não é. Vem pra cá. Eu tô querendo ficar mais pra lá, ó, tá vendo? Ai, meu Deus do céu. Provavelmente daqui onde eu tô, o Brenner consegue até me ver lá do apartamento. Como a gente tem a vista da praia, Provavelmente ele consegue ver aqui, sabe? Nossa, gente, não tem comparação. Gravar esse horário de manhã é muito melhor. De tarde venta muito, e aí fica muito ruim pra gravar pra você, sabe? Mas olha só. Ai, já temos o mar. Mas olha o pezinho, quer hoje, não? Então vai. Lá vai ela. Gente, a Lívia tá morrendo de medo. Só que aí o mar nunca chega no pé dela. Galera, vamos passar o começo do dia aqui na praia. Tá bom. Então pode brincar. Você quer fazer castelinha? É, mas eu vou fazer a mesma piscina. Tá bom. Ela falou que a última vez o Dindo dela fez um buraco muito grande com a piscininha, sabe? E aí a Barbie dela foi indo embora. Enfim, galera, vamos passar um pouquinho aqui da manhã. Achei que eu tinha perdido meu chinelo já. Meu Deus! Ô, velho, tadinha. Ela fica invocada com o mar. Galera, a Lívia decidiu que ela vai entrar agora, né, Lívia? Um pouquinho? É. Ai, meu Deus. Então vai. Eu vou só ficar vigiando ela por enquanto. Confesso que eu estou com um pouco de preguiça de entrar hoje. Ah, a minha Barbie dela já está batendo. Ai, galera. A Lívia é ótima. Ué? Ô, Lívia, cadê a sua Barbie? Lívia? Eu acho que ela está para cá, ó. Ai, meu Deus do céu, gente. A Barbie dela desapareceu. Caraca, gente. Se ela tiver perdida essa Barbie, eu não quero nem ver o que vai acontecer. Gente, seguinte. Eu acabei de ver um negócio que eu não quero nem falar com a Lívia. Eu acabei de ver. Ela estava brincando com a menininha aqui mais cedo na praia. Eu não gravei porque criança e tudo mais, ficar gravando assim é ruim, né? E aí eu acabei de ver a menina com uma Barbie igual a dela. Eu não sei se a menina, tipo, levou a Barbie dela pra brincar, sabe? E aí, às vezes, a mãe da menina nem viu, mas ela está lá na sentona já. E agora eu estou com medo de falar com a Lívia. Olha só. Ela está ali procurando pra todo lado a Barbie dela. Lívia, vem cá. Deixa eu te falar um negócio. Você lembra aquela menininha que passou aqui mais ou menos da sua idade? Você lembra? Lembra. Então, eu acho o seguinte. Eu estou achando que ela levou a sua Barbie. Eu acabei de vela com a mesma Barbie com você indo pra lá. Gente, a Lívia está super chateada aqui. Não chora, Lili. Você tem outras Barbies, não tem? Não fica triste. Ela está... Eu não quero ficar sem brinquedo. O quê? Eu não quero ficar sem brinquedo. Você não vai ficar sem brinquedo, não, Lili. Você não tem. Só lá no apartamento tem mais três Barbies, não tem? Gente, ela está assim... Está procurando. Tem uns 15 minutos que ela está revirando a areia. Vem pra cá, Lívia. O que aconteceu? Fala. Não fica triste. Se a Dinda encontrar com ela, a gente pede de volta, tá bom? Não fica triste. Você tem tanto, não tem? Eu tenho. Vai dancer. Lívia, calma. Calma, meu amor. Não precisa ficar triste. Tadinho, gente. Levaram a boneca dela, né? Estava ali. E aí, eu acho que... Não sei se a menina pegou pra brincar. Às vezes eu vou ficar aqui no tempo, porque às vezes a mãe dela vê e volta, né? Pra devolver. Se ela não tiver, sei lá, indo embora. Mas às vezes volta pra devolver. A Lívia continua procurando. Tadinho. Gente, ela está assim, inconformada. Ô, Lívia, vem pra cá. Vem, tia. Tadinho. Você quer ir embora? Você quer o quê? Não fica triste. Tá bom, não fica triste. Tadinha, gente. De verdade, uma sacanagem, né? Porque, tipo assim, elas estavam brincando. Agora ela está triste. Não passa mãozinha no olho, não. Senão arde. Tá bom? Não fica triste. Calma. Ai, galera. Agora ferrou, né? Porque, assim, o horário ele está super triste. A menina levou a boneca dela, né? Com razão. Mas, às vezes, ela devolve. Tadinha, quer lavar sua mão lá no mar? Lava lá. Agora, gente, ela ficou super tristinha. Tá chorando? Eu vou ver até se a gente vai embora. Porque não tem graça, né? E, às vezes, a gente pega outra Barbie dela. E, aí, ela fica mais de boa. Ai, galera, enfim. Olivia, vão embora, então. Vem pra gente pegar a outra Barbie lá. Tá bom? Eu não quero ficar vendo a Barbie. Ai, analisa. Ô, meu amor, mas... Ai, meu Deus. Gente, ela continua tentando procurar a Barbie dela. Ela tá indignada que a menina levou a Barbie dela. É isso, gente. Eu vou ver se eu junto aqui as coisas. É... E a gente vai embora. Ela tem uma Barbie igualzinha a essa lá em casa. Aqui, no caso, né? Porque eu... Olivia, vem pra cá. Olha ali. Vem pra cá, meu amor. Ela não tá aí, não. Ai, meu Deus do céu. Lívia, se você ficar tentando procurar você, que vai ficar perdida. Não chora. Calma. Galera, é o seguinte. É... Voltamos pra casa. Olivia tá um pouquinho tristinha. Mas ela tem um igualzinho aqui, ela, sabe? Ela tinha duas naquela. Tudo bem que era dela, né? Mas se a gente conseguir recuperar, eu volto de quatro pra vocês. Enfim, galera, vou até finalizar isso aqui, porque eu juro que a praia parece que não cansa, mas você fica cansado também. Mas é isso, né, galera? Ó, antes da gente finalizar, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Ela subindo aqui. É isso, gente. Um beijo e... Tchau. Tchau.